Se você está na internet nos últimos tempos, provavelmente se deparou com algum meme da novela Pantanal. É o Velho do Rio, a Juma querendo ir embora pra Tapera e os fãs da Maria Bruaca. A novela tem feito muito sucesso e ela está aparecendo aqui no canal porque, por mais incrível que pareça, ela tem muito a ver com a literatura do realismo mágico latino-americano e até com Oscar Wilde, acredita? Então, toca Cavalo Preto e vem comigo desvendar influências literárias de Pantanal. As novelas sempre foram uma forma narrativa bem presente no cotidiano dos brasileiros. A gente cresceu escutando aqueles bordões das novelas mais famosas e, inclusive, o Brasil exporta novelas pra vários países. Nós somos conhecidos por sabermos fazer essa forma narrativa como ninguém. Com a chegada dos streamings nos últimos anos, a novela acabou ficando um pouco mais de lado, principalmente pras novas gerações. Porque muita gente deixou de assistir a TV aberta pra maratonar as séries. Mas isso tem sido um pouco diferente com o remake de Pantanal. A primeira versão da novela estreou em 1990 na extinta TV Manchete e fez muito sucesso na época. Inclusive, ela foi bem inovadora porque a trama se passava fora do eixo Rio-São Paulo e mostrava personagens bem incomuns. Pantanal, então, se tornou um clássico entre as novelas. E o remake tem uma vantagem a mais, a internet. Desde que Pantanal começou, não há uma só semana que você não se depare com a discussão de alguma cena na internet ou com os memes da novela. Então, se a gente achava que essa forma, a novela, era alguma coisa pras nossas mães e avós, os jovens de hoje estão provando que não é bem assim, porque eles estão na frente da TV assistindo o remake de Pantanal. E todo esse interesse acontece por algumas razões. A maneira como a narrativa acontece, a fotografia muito bonita, as denúncias tão atuais sobre a destruição do meio ambiente e, principalmente, os personagens emblemáticos, Juma e Maria Marroa, as Mulheres Onças, o Velho do Rio, o Homem Sucuri e Trindade e o Pacto com o Cramulhão. Esse intrincado tecido entre o que é real e o que é maravilhoso encanta o público e faz a audiência subir as alturas. A gente encontra pontes entre a narrativa de Pantanal e o realismo mágico, gênero literário bem forte na América Latina. Distanciando-se da ficção que buscava a representação fiel da realidade, O realismo mágico surgiu por aqui na segunda metade do século XX e deu vida a uma forma narrativa que mistura mitos, fábulas, folclore e fantasia. Segundo os especialistas que estudam esse gênero literário, a expressão realismo mágico contém uma estética na qual há uma nova visão da realidade, uma visão mágica. Grandes nomes latino-americanos que pertencem a esse movimento são Arturo Uslar Pietri, venezuelano considerado o pai do realismo mágico, o colombiano Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar e Silvina Ocampo, na Argentina, Mário Vargas Llosa, no Peru e Isabel Allende, no Chile, entre outros nomes. O movimento influenciou a produção de uma literatura com forte assento na imaginação e no mítico, a tematização das culturas latino-americanas e a busca pela união de elementos diversos dessas culturas. Apesar de realismo mágico ser a expressão mais conhecida, alguns teóricos estudiosos propõem a substituição do termo por um outro realismo maravilhoso. Segundo Irlemar Chiampi, professora de literatura hispano-americana na USP e autora do livro O Realismo Maravilhoso, a palavra maravilha vem do latim mirabilha e tem a ver com coisas admiráveis, sejam elas boas ou más, belas ou feias. Desse modo, maravilhoso preserva algo de humano ao mesmo tempo que se refere ao sobrenatural. O termo se destaca dos demais por designar a não separação entre natural e sobrenatural. Ele transgride a realidade, mas ao mesmo tempo sem romper totalmente com ela. É também uma tomada de posição em relação à narrativa europeia, eurocêntrica. O realismo maravilhoso tem origem em uma América Latina heterogênea, sincrética e misturada. Ou seja, o realismo maravilhoso acontece em um continente onde a racionalidade lógica e os mitos convivem. Eu separei alguns contos e livros que dialogam com o universo da novela Pantanal e também com o realismo maravilhoso. Ficções Amazônicas, de Aparecida Vilaça e Francisco Vilaça Gaspar, é uma coletânea de contos baseados no conhecimento dos povos originários. Aparecida é antropóloga e pesquisadora do povo Wari, habitantes do norte do estado de Rondônia. São contos que parecem fascinantes, eu quero muito ler todos eles. E eles me chamaram a atenção principalmente por conta das aspas da quarta capa. Eu resolvi trazê-las aqui porque eu não poderia descrever o livro melhor. Olha só. Atenção, esta não é uma obra de realismo mágico. Aqui nada é sobrenatural. Trata-se da invenção da nova ficção científica. Realismo total. Real do ponto de vista da Arara ou da Patricinha Canibal. Contos do encontro, confronto de tudo isso. Leitura perigosa, deliciosa. Quem lê pode realmente virar onça. Se transformando ou não em onça, se você é novo, nova por aqui, se inscreve no nosso canal. Aqui é o canal da Editora Antofágica. A gente fala de livros, filmes, séries, histórias, o universo da ficção. Aproveita, já dá o joinha que é bem rápido e ativa o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo. Essas ações são importantes para a gente porque ajudam o canal a crescer. A dama da literatura brasileira, Ligia Fagundi Stelis, aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre ela, bem caprichado. O link vai aparecer aqui em cima. Também escreveu um conto com essa temática. Tigrela está no livro Seminário dos Ratos e conta a história de Romana, que mora com sua pequena tigresa em um apartamento de cobertura. Crescerá pouco mais do que um gato, desses de pelo fulvo e com listras tostadas, o olhar de ouro. Dois terços de tigre e um terço mulher, foi se humanizando. No começo me imitava tanto, era divertido. Comecei também a imitá-la e acabamos nos embrulhando de tal jeito, que já não sei se foi com ela que aprendi a me olhar no espelho com esse olho de fenda. Ou se foi comigo que aprendeu a se estirar no chão e deitar a cabeça no braço para ouvir música. Fãs de Juma e Maria Marruá precisam dar uma olhada nessas histórias, vocês não acham? Para além do realismo mágico ou realismo maravilhoso, um dos personagens de Pantanal nos remete ao mito de Fausto, do alemão Goethe. Na novela, Trindade é um peão que faz um pacto com Cramulhão, uma espécie de diabo. Isso porque ele quer se tornar o maior violeiro que existe. Essa história de vender a alma para o diabo é bem conhecida na literatura. A obra de Goethe é baseada na lenda de Johann Georg Faust, um mago e astrólogo que teria vendido a sua alma ao diabo para ter acesso aos poderes ocultos. O retrato de Dorian Gray, clássico de Oscar Wilde, também é inspirado nesse mito. Aqui, o pacto com Cramulhão, o diabo, é pela juventude eterna, porque Dorian Gray quer ser jovem para todos sempre. O mito também aparece em Grande Sertão Veredas, obra-prima de Guimarães Rosa. Isso porque Riobaldo tenta fazer um acordo com o dito cujo. Mas vamos mudar o rumo dessa prosa para falar de um dos personagens mais icônicos de Pantanal. Aqui no canal, a gente tem um vídeo indicando sete contos que todos deveriam ler. O link, aliás, vai aparecer aqui em cima. E nesse vídeo, eu falei do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. E é impossível não lembrar dessa história para falar do Velho do Rio. Assim como o pai das crianças no conto de Guimarães Rosa, Joventino, sem mais nem menos, na novela Pantanal, deixa sua família e vai viver no meio da mata, ao longo do rio. Ele se torna, então, o Velho do Rio, capaz de se transformar em uma sucuri. O personagem foi inspirado em lendas do folclore brasileiro, principalmente da região do Pantanal, como a lenda do Minhocão e o do Pai do Mato. Ele é uma espécie de protetor da natureza e também um justiceiro. É a partir desse personagem que acontecem as denúncias sobre a destruição do meio ambiente, em especial desse bioma tão ameaçado que é o Pantanal. Outro livro que eu lembrei e que tem a ver com esse universo que a gente está abordando no vídeo de hoje é o Erva Brava, da brasiliense Pauline Torte. Esse é um livro de contos bem especial. E todas as histórias se passam na fictícia cidade de Buriti Pequeno, no estado de Goiás. O encontro entre as culturas indígena e afro-brasileira, a monocultura da soja que devasta o cerrado e a revolta da natureza contra a ação predatória do homem são alguns dos temas que aparecem nesse livro. Aliás, no site da editora Fósforo, que publicou Erva Brava, você pode escutar, na voz da própria autora, o conto Má Sorte. Esse conto está na segunda pessoa, uma forma narrativa bem rara, porque a maioria das histórias são em primeira pessoa ou terceira pessoa. Quando eu terminei de escutar Má Sorte, eu estava cheia de lágrimas nos olhos. O conto aborda um evento em um dia na vida de um trabalhador da indústria da soja. E eu acho impossível não ficar tocado com essa história. O link para você escutar Má Sorte está aqui na descrição do vídeo. E agora, claro que eu quero saber, vocês estão assistindo Pantanal? Eu preciso contar para vocês que eu não assisto a novela e que eu contei com a ajuda da Maria, assistente aqui dos roteiros, para fazer toda essa pesquisa. E eu fiquei curiosíssima com os personagens. Eu gosto muito do Realismo Maravilhoso e não imaginava que a novela tivesse todos esses links. Me contem aqui embaixo se vocês também gostam dessa vertente literária, se vocês já leram alguns dos livros que a gente trouxe hoje. E também, se quiserem, podem dar sugestões para os outros vídeos. A gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho